Você perguntou se eu era carioca, por quê? Você deu dois beijos, é que eu sempre fico esperando um segundo. Toda de branco, linda, maravilhosa. Olha só, não é comum a pessoa fazer o sucesso que você fez quando menina e esse sucesso continuar quando a pessoa é adulta. Você está voltando de uma temporada em Nova York. É, um meizinho. Quanto tempo? Um meizinho só. Eu fui mais para praticar o inglês, aí eu fiz uma aula de conversação, e aí eu ia assim, o teatro estava no verão, e eu ainda não tinha passado muito verão lá, então eu gostava de sentar no parque, eu vi que tinha um cara que parava um piano de cauda no meio do parque, eu fiquei muito apaixonada, então volta e meia eu sentava lá, escutava.